E o dia foi de muito trabalho no Oeste Paulista para a limpeza após o temporal que atingiu as cidades de Prudente, Santa Mercedes e também Monte e Castelo. Chuva, vendaval e granizo provocaram estragos e assustaram moradores. As rajadas fortes de vento em Prudente surpreenderam as pessoas que participavam de uma festa no Clube dos Bancários. Eles tiveram que segurar as tendas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a velocidade do vento chegou a 64 km por hora. O temporal foi em pontos isolados da cidade. A Defesa Civil atendeu diversas ocorrências de quedas de árvores. No Jardim Novo Bon Giovanni, essa rua ficou alagada. O temporal também deixou estragos na Nova Alta Paulista. Em Santa Mercedes, árvores foram arrancadas pela raiz e casas ficaram destelhadas. Em Monte e Castelo, a Defesa Civil registrou 65 mm de chuva. O que impressionou foi a chuva de granizo. Os moradores fizeram registros da grande quantidade de gelo nas casas e nas ruas da cidade. Isso tudo devido a esse calor, que foi intensificado, não só pelo calor e essa raiz de estabilidade, mas um ciclone que está agindo no sul do país, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lá no Oceano Atlântico. Isso aí fez com que alterasse o movimento atmosférico e esse movimento atmosférico acabou aumentando a intensidade das áreas de estabilidade da nossa região. E agora, para os próximos dias, a previsão é que o tempo fique firme, com algumas pancadas isoladas devido às instabilidades, mas sem grandes montas, sem tempestades destrutivas, ventos bem menores, com velocidades de 30 a 40 km por hora, então não tem problema nenhum. Então nós vamos ter uns dias de tempo firme agora.